itutionalmarmov.com.br A gente tem um evento de graça pra estar com artistas tão consagrados e só caro de banda grande e bandas que te amam. O futuro sempre é bem vindo e ainda mais de graça, estou muito feliz de estar aqui. A organização é gratuito, eu vi o Infections Group, que é uma banda dos anos 90, eu já ouvi muito, os caras ficaram muito preparados, agora conseguindo se reunir, tocando aqui em São Paulo, então, tem preço, cheio de gente, um dia bonito, um evento bem organizado, várias bandas tocando aí também. É tão incrível, é muito forte, mas eu estou muito feliz de estar aqui e ter essas bandas, e tocar em seus grupos infectios, isso significa muito, muito obrigado a vocês. Eu acho que a nossa verdade, a nossa recepção é muito importante, é um milhão de graça, um lugar emblemático de São Paulo, né cara? Nada vai ajudar, é um milhão Vocês são o SickPasters, sejam bem-vindos ao SickPasters Social Club Brasil, vamos aí Arraio! Eu sei que você gosta de funk, mas eu gosto de funk também. Então se você gosta de funk, nós temos a prova para você. Superfunk Ridiculous é o que você gosta de funk, então é o que você gosta de funk. Eu vou te ver com você e eu vou te ver com você toda noite. Superfunk Ridiculous Superfunk Ridiculous As you keep so fucking made it Superfunk Ridiculous Que é o que você gosta de funk Superfunk Ridiculous As you keep so fucking made it Superfunk Ridiculous